Olá, mamíferos! Tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser de Biologia, uma aula introdutória, basicamente. A gente vai tentar entender aí o que é a Biologia propriamente dita e o que um ser vivo precisa ter para ser considerado um ser vivo. Bom, a primeira pergunta é o que é a Biologia, de fato? Biologia é nada mais que o estudo dos seres vivos. E para entender o que é um ser vivo ou o que é a vida, a gente precisa entender quais são os critérios adotados para se caracterizar uma vida. Então, o indivíduo, para ser considerado um ser vivo, ele precisa de ter algumas características. E é isso que a gente vai ver hoje, características gerais dos seres vivos. Bom, dentre elas, a primeira aqui para a gente começar é a composição química dos seres vivos. Todos os seres vivos têm uma composição química fundamental, que seja em maior ou menor proporção, mas alguns elementos são fundamentais, essenciais, para todos esses seres vivos. O primeiro deles, que a gente tem aqui, é o carbono, que pode ser encontrado na tabela periódica, como todos os outros também, né? Mas o carbono aqui nos seres vivos, ele está na taxa aí de uma proporção de quase 11%, mais ou menos. O hidrogênio é um outro elemento que nós temos aqui também, tem cerca de 60% a composição química dos seres vivos. O oxigênio é um outro elemento que nós temos aqui também, está em torno de 25%, 26%, mais ou menos, no corpo dos organismos vivos. E aí, se você fazer uma forcinha, uma pequena forcinha aí para associar as coisas, dá para perceber que o hidrogênio, combinando-se com o oxigênio, vai formar um outro composto muito importante para os seres vivos, né? Bom, outro componente químico que nós temos aqui no corpo dos seres vivos é o nitrogênio. E não é porque ele está em menor proporção que ele é menos importante. Por exemplo, o nitrogênio faz parte do nosso DNA, ele é um componente essencial aí para o nosso DNA, tá ok? Bom, temos aqui outros dois elementos que estão em menor proporção, mas também são tão importantes quanto, né? Que aqui o nosso fósforo, que na tabela periódica está indicado com a letrinha P, tá? Não vá fazer confusão aí. E o enxofre, que está indicado lá na tabela periódica também com a letra S, tá ok? Bom, segunda característica dos seres vivos que nós temos aqui, organização celular. Sim, todos os seres vivos são organizados de algum modo. Ah, mas meu quarto é meio bagunçado, eu não sou organizado. Não, não, não estou falando disso. Estou falando aqui da sua organização celular, da sua estrutura corpórea. Então, todos os seres vivos têm um tipo de organização celular. Ou seja, podem ser do tipo procariontes ou eucariontes. O que é um ser vivo procarionte? É um ser vivo que tem nada menos do que, nada mais, na verdade, do que uma membrana em volta da sua célula. E o seu DNA, ele é meio disperso dentro da célula. Ele tem poucas organelas também. Um organismo que é eucarionte, ele tem a célula mais organizada. Todas as organelas, os pequenos órgãos que estão dentro da célula, estão divididos em pequenos compartimentos. O DNA também está dividido em um compartimento específico, chamado carioteca. Essa carioteca com o DNA vai formar aí o nosso núcleo, tá? Organismos procariontes e eucariontes. Os seres vivos também são organizados quanto ao número de células. Existem seres vivos que têm somente uma célula, que são os unicelulares. E os seres vivos que têm várias células, que são chamados aí multicelulares. Bom, duas características, hein? Vamos para a terceira já já. Só para lembrar as primeiras duas, composição química e organização celular. Nossa terceira característica agora, metabolismo. O que é o metabolismo? É toda a reação química que ocorre dentro de um organismo vivo. Toda transformação química que estiver ocorrendo dentro de um organismo vivo, a gente considera como metabolismo, ok? O metabolismo pode ser de dois tipos, anabolismo e catabolismo. O que seria aí o nosso anabolismo? Seria a construção de algumas moléculas, certo? Então seria o metabolismo de construção, basicamente. Duas moléculas se juntam nessa reação química ou nessa transformação química e viram uma maior ou a junção de outras moléculas para poder formar um composto só. Seria um anabolismo, construção de moléculas. E o catabolismo, um pouquinho diferente, né? Seria a quebra dessas moléculas, né? Como funciona? Provavelmente ou basicamente no nosso processo de digestão, né? A gente tem a quebra de moléculas maiores em moléculas um pouco menores. Temos aí anabolismo e catabolismo, tá ok? Três características dos seres vivos, então. E vamos para as próximas. Agora, uma outra característica que a gente tem dos organismos vivos também é reação. Reação a estímulos do ambiente de um modo geral, né? Animais, plantas e seres microscópicos reagem de forma diferente aos estímulos do meio ambiente, né? Por exemplo, animais podem ter aquele dispositivo de luta ou fuga, dependendo da situação em que eles se encontram, né? Eles podem receber um estímulo luminoso, químico, tátil. Eles vão reagir a esse estímulo de algum modo. As plantas também reagem. Não de uma forma tão rápida quanto os animais. Reagem de uma forma um pouco mais lenta, elas têm outros mecanismos, mas ainda assim elas têm esse dispositivo de reação a estímulos do ambiente. Como, por exemplo, plantas que viram suas folhas para o sol para poder captar um pouco mais de luz, né? E os seres microscópicos são seres que se movimentam também de algum modo, reagem a estímulos do ambiente. Como, por exemplo, eles podem se locomover à procura de luz, ou à procura de alimento, ou para fugir de um potencial predador. Então, aqui a gente tem reação em todos os organismos vivos aí, modos diferentes de reação, mas ainda assim, reação. Crescimento é uma outra característica dos seres vivos, né? Essas vocês já devem ter visto faz tempo, né? Os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É, tem bem mais coisa que isso, a gente está vendo aqui, né? Então, como crescimento, a gente tem dois tipos de crescimento diferentes aqui. Os seres unicelulares, o mecanismo de crescimento deles é o aumento no tamanho da célula, até porque eles contêm somente uma célula, né? Nos multicelulares, o aumento vai se dar pelo tamanho do, pelo número de células, pelo aumento do número de células, na verdade. Então, a gente tem aqui, unicelulares é uma célula só, então ela vai aumentar em tamanho, e nos multicelulares, eles aumentam em número de células. Pode ser que uma célula ou outra aumente um pouquinho mais, né? Mas eles vão aumentar o número de células, na verdade, os multicelulares. Uma terceira característica aqui, desse quadro aqui nosso, que acaba sendo uma sexta característica, né? É a reprodução. Então, a reprodução aqui pode ser de dois tipos. Reprodução sexuada, como a gente conhece aí, fecundação, né? Essa reprodução sexuada, necessariamente, ela requer dois seres vivos, mas ela não requer o contato desses dois seres vivos. É o encontro de gametas, de células reprodutoras. Como exemplo, lá, o óvulo e o espermatozoide. O encontro deles é a chamada fecundação. Esse encontro pode ser dentro de um corpo de um organismo ou no próprio ambiente, né? Diferentes animais utilizam diferentes estratégias aí pra reprodução, tá? Então, ela pode ser... a fecundação, ela pode ser interna ou externa, ok? Pode ser dentro de indivíduos de mesma espécie, é claro, né? E pode ser de indivíduos de espécies diferentes também. Só que em indivíduos de espécies diferentes, a gente não vai ter aí um ser vivo, uma nova espécie, que seja fértil, tá? Um descendente fértil aí, no caso. E a reprodução assexuada, que ela pode ser de diversos outros tipos também. Não é sobre reprodução específica, a gente vai tratar um pouco mais disso. Mas a reprodução assexuada é basicamente como se fosse um clone do indivíduo, tá? O material genético é o mesmo, é igualzinho, não muda muita coisa não, tá bom? Então a gente tem aqui reprodução, sexuada ou assexuada. Uma próxima característica dos seres vivos é a hereditariedade. O que seria isso? A definição básica aqui pra gente é... É um conjunto de instruções do material genético pra organização de um novo ser vivo. E esse conjunto de instruções, a gente pode traduzir ele em três letrinhas, tá? Três letrinhas, olha aí. D-N-A, tá bom? DNA. É isso, basicamente. Hereditariedade ou material hereditário, material genético, né? O conjunto dessas instruções pra gente vai ser aqui o DNA, tá? Tem aula específica sobre DNA também. Como é uma aula introdutória, a gente precisa conhecer das características dos seres vivos. Vale a pena recordar essa palavrinha aqui, tá ok? E a última das características aqui, não menos importante, talvez a mais importante, né? Seria aqui, evolução dos seres vivos. Essa evolução, ela possui três mecanismos básicos aí, tá? O primeiro deles é a variabilidade genética. Eu pareço com você, você parece comigo. Nós temos leves, grandes semelhanças genéticas, mas temos leves, sutis diferenças genéticas também, tá ok? E é isso que faz de você, você, e de mim, eu, ok? Variabilidade genética. Bom, uma outra característica dentro de evolução que os seres vivos possuem é essa capacidade, essa capacidade, né? Na verdade, é a natureza que traz essa capacidade pra gente, que é chamada seleção natural. Essa seleção natural, na verdade, é um mecanismo evolutivo que a gente tem, em que os seres vivos que possuem características mais específicas pra viver em determinado ambiente, eles se sobressaem, eles conseguem sobreviver. Não necessariamente precisa ser o mais forte, mas se ele estiver mais adaptado, ele vai ter mais chances de sobrevivência e, consequentemente, mais chances de reprodução. E, com isso, ele vai mantendo a espécie ao longo do tempo. Essa característica, né, a gente tem aí dentro da seleção natural a adaptação também. Que seria isso, essa capacidade de se adaptar ao ambiente pra poder garantir a sobrevivência, consequentemente, a reprodução e, por aí, a perpetuação das espécies, tá ok? Então, só pra gente poder revisar, vamos dar uma olhada aí nos seguintes conceitos que a gente viu hoje. Pra um ser vivo ser considerado, de fato, um ser vivo, ele precisa possuir essas características, então. Composição química, organização celular, metabolismo, reação a estímulos do ambiente, ou reatividade, crescimento, reprodução, hereditariedade e evolução, ok? Bom, por hoje é isso. Nos vemos numa próxima. Até mais!